E pra falar mais sobre os jogos do Sérgio Pão e ainda, gente, sobre a partida do Flamengo aqui em nosso estado, nós teremos um bate-papo muito interessante a partir de agora. Deixa eu me sentar aqui, porque quem está aqui no estúdio, quem está conosco hoje no Balanço Geral, é o presidente da Federação Sérgio Pana de Futebol, Milton Dantas, conhecido como Miltinho também. Miltinho, muito boa tarde pra você, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Lucas, um prazer a todos nós, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui na TV Atalaya. Vi que você voltou das férias mais nove, comi bastante também. E agora indo pra terceira rodada aí do nosso campeonato. Campeonato bombando, campeonato pegado, campeonato bastante disputado, equilibrado tecnicamente, nenhum jogo é fácil. E esse final de semana promete ter uma mudança aí na tabela, na classificação da tabela geral. Miltinho, é correto dizer que nós estamos tendo este ano o maior campeonato Sérgio Pana em todos os tempos? Com certeza, com certeza. Pelo equilíbrio técnico das equipes, pelos investimentos que as equipes fizeram. Tá aí hoje, nós temos o Confiança e o Carmópolis liderando a competição. É o jogo de amanhã, né, da telinha aqui da TV Atalaya, onde nós teremos aí com certeza, ou não, um novo líder poderá surgir, se caso tiver um empate, né, e o Clube Esportivo Sergipe sair vencedor da partida, né, contra a equipe do Itabaiana poderá assumir a liderança do campeonato. Se tiver um vencedor entre Confiança e Carmópolis, claro que o vencedor sairá desse jogo. Mas não tem nenhum jogo fácil. Eu acompanhei, né, praticamente todos os jogos das duas primeiras rodadas. Então, eu não vi um equilíbrio muito forte das equipes. Ah, aí você fala, não, mas teve uma goleada do Sergipe contra a equipe do Gloriense. Você tem uma ideia, foi o jogo de abertura do campeonato Sergipano. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o jogo estava 0x0, né, aos 33 minutos, a equipe do Gloriense abriu o placar, né, tomou dois gols relâmpago, né, terminou o primeiro tempo, dois não com o Sergipe. E dois descuidos da defensiva da equipe do Gloriense, onde o Sergipe aproveitou as oportunidades. Mas não foi um jogo fácil, né, um placar de 4x1 não quer dizer que foi o Sergipe bem superior à equipe do Gloriense. Não, foi um jogo truncado, um jogo disputado, né, o Sergipe soube aproveitar as chances criadas. Então, está sendo assim todos os jogos da competição. Então, nós estamos na terceira rodada, onde já dá para você fazer uma avaliação melhor das equipes que estão disputando o certame. O América era apontado como uma equipe que iria tomar uma goleada do clube esportivo Sergipe na última rodada. Então, por pouco, o América não saiu vencedor contra o Sergipe no último domingo na Arena Batistão. Então, o equilíbrio técnico da competição é bastante igual. Então, a gente espera que esse ano seja o melhor campeonato desses últimos anos. Esse equilíbrio, Nilton, eu acho que passa muito também pela forma que estão se colocando as equipes que subiram a Série A do futebol sergipano. A gente tinha uma reclamação que se repetiu em alguns anos, lógico que não em todos, mas em alguns anos se repetia a reclamação de que os times que subiam eram os chamados times bate e volta, né, que batia na primeira e voltava. Ano passado, por exemplo, um dos que conquistaram acesso acabou caindo. E aí, esse ano, nós temos duas equipes. O Carmópolis, que é o líder ao lado do Confiança da competição hoje, vai fazer o jogo de amanhã da TV. Nós temos o Olímpico também, que venceu, por exemplo, o atual campeão, Itabaiana, né. Então, assim, os times que subiram, subiram com vontade de ficar, né. Com estrutura, né. Mantiveram as suas bases e investiram em contratações. Então, você tem uma ideia, a equipe do Olímpico Itabaianinha tinha um grande comandante técnico à frente da equipe na Série A2, que era o professor Edmilson. Foi a dupla que sagrou esse campeão estadual pelo Itabaiana. O Ferreira e o Edmilson. E se deu o luxo de abrir mão desses dois profissionais e investir em outro grande treinador. A equipe do Carmópolis, da mesma forma, abriu mão do Betinho, que foi o campeão estadual da Série A1 e trouxe um grande treinador lá do estado de Minas Gerais. E também manteve a sua base e investiu no campeonato. E hoje, a equipe do Carmópolis lidera a competição ao lado do Confiança. Então, são duas fortes equipes que vieram da Série A1 do ano passado. Então, mudou um pouco essa tradição que as equipes que acendiam o acesso do ano seguinte era forte candidato a rebaixamento. Então, hoje, você está tendo equilíbrio e essas equipes brigando pelo título. Milton, é importante frisar que tudo isso, o campeonato sergipano, agora falando no sentido mais amplo mesmo do campeonato, sempre com essa parceria já consolidado com a TV Atalaia. Amanhã nós teremos a transmissão. Não vou perder a oportunidade, já que você está aqui, para que a gente convide o torcedor para acompanhar, não só a transmissão da manhã, mas as transmissões que estão sendo realizadas pela TV Atalaia. E nós queremos parabenizar mais uma vez a TV Atalaia, na pessoa do Dr. Walter Franco, Cláudia, Grace, Augusto, toda a família aqui da TV Atalaia, pela confiança depositada no futebol sergipano, nono ano consecutivo de parceria. O futebol sergipano tem crescido muito graças a essa parceria, tem evoluído muito, você tem uma ideia. Esse ano nós estamos dando um milhão de premiação. É importante que você frise isso, vamos repetir isso, Milton, para a gente frisar para o pessoal de casa entender. A premiação esse ano é de um milhão. Um milhão para as dez equipes, inclusive as equipes que irão ser rebaixadas, as duas equipes rebaixadas também terão premiação. Como é que vai ser a divisão, Milton? Você consegue? Então nós vamos dar de 250 mil ao primeiro colocado, no caso do campeão, a 50 mil à última equipe. Então é uma projeção por colocação. Todo mundo vai receber uma cotinha, né? Isso, por merecimento, meritocracia. Então quanto melhor você fizer durante a competição a sua participação, mais você vai receber da participação que a federação ofertou. Então nós vamos ter premiação para o melhor árbitro, para os dois melhores assistentes. Nós vamos ter premiação para o artilheiro, da competição para o goleiro menos azado. Então a federação procura incentivar dentro daquilo que ela conquistou com seus parceiros. Isso fruto dessa parceria com a TV Atalaia, que atraiu outros parceiros de outros segmentos. Então tudo que a federação arrecada, ela reverte para os seus clubes. Então a parceria com a TV Atalaia tem sido muito salutar para o crescimento e desenvolvimento do futebol sergipano. A final está prevista para quando, Milton? Dia 13 de abril. A grande final, o segundo jogo da grande final, dia 13 de abril. Então nós teremos aí alguns meses de competição pela frente, né? Muito futebol garantido. Muito futebol. Teremos aí o mês de fevereiro, o mês de março e as duas semanas do mês de abril. Perfeito. Milton, eu sei que o futebol sergipano é o nosso principal assunto, mas está todo mundo falando sobre esse tema também, que é esse jogo do Flamengo, que é um jogo do Campeonato Carioca. É bom que se frise, né? Há uma relação entre as federações, a de futebol do Rio de Janeiro e a Federação sergipana, de coleguismo, de irmandade. É uma boa relação que existe, mas é um jogo da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, mas que está sendo acolhido por vocês aqui em Sergipe também, né, Milton? Há uma confirmação desse jogo do Flamengo aqui já, né? Confirmado. Foi o envolvimento entre a Federação Carioca, a Federação sergipana, governo do Estado de Sergipe, a pessoa do governador Fabio Tidieri, a secretária do Estado do Esporte, Mariana Dantas, alguns outros amigos, o presidente do Flamengo, Landin. Todos nós sabemos que o Landin é cidadão sergipano, recebeu o título do então deputado estadual Fabiano Oliveira, a esposa do Landin é sergipana. Ele já morou aqui, né? Já morou, já trabalhou aqui, já residiu vários anos aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju e nós nos encontramos com o Landin há cerca de 20 dias na sede da CBF e o Landin externava a vontade e o desejo de trazer o Flamengo em um jogo oficial para jogar aqui em Aracaju durante a sua gestão. O Landin já está perto do final da sua gestão e o Flamengo ainda não tinha se apresentado, já que a última vez que o Flamengo jogou aqui em Aracaju foi em 2016, naquele jogo vale pela Copa do Brasil contra a Confiança, no qual a Confiança saiu vencedor pelo placar de 1 a 0. E de lá para cá as coisas foram evoluindo. O Landin ligou para o governador Fabio Tidieri, o Landin ligou para o presidente Rubi Lopes, ligou para outras pessoas aqui. Rubinho também nos ligava várias vezes. Nós fomos conversando com o governador no sentido de buscarmos o apoio do governo do Estado, conversando com o prefeito Edvaldo Nogueira e deu no que deu. Confirmamos o jogo para o próximo dia 15. O jogo foi comprado por uma empresa do Rio de Janeiro. O vereador Fabiano Oliveira está tomando conta de toda a logística aqui para que tudo ocorra dentro da maior normalidade. A questão da venda dos ingressos, que precisa de uma logística local para ser feita. Local, precisa de uma logística local. Eu acho que na próxima segunda-feira os ingressos já estarão à disposição do torcedor. Eu acho que não vão durar muito não. Também acho que não. Os ingressos vão ficar à disposição tanto online como também presencial lá no shopping. As máquinas já estão chegando, a empresa está mandando as tiqueteiras de fora do Estado. Então, porque foi essa empresa que comprou. Então, nós vamos administrar o jogo. Então, o pessoal da Federação Sérgio Pano de Futebol, juntamente com o pessoal da Federação Carioca, que está chegando cerca de 10 profissionais da Federação Carioca para administrar esse jogo no próximo dia 15, vão coordenar esse evento. Um evento que nós vamos contratar cerca de 450 profissionais. Então, vai ser um jogo que vai mobilizar tanto a área turística, porque vai vir várias pessoas de outros municípios, como também de outros estados, como a área também de hotelaria. Então, nós vamos ter uma geração de renda, de emprego, porque nós vamos contratar diretamente, só para esse espetáculo, quase 450, 500 pessoas para trabalhar nesse jogo. Então, hoje nós firmamos essa parceria com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Esporte, com a Mariana Dança. Já está tudo ok com o governo do Estado. O governador Fabio Tidieri interviu pessoalmente, porque tem um laço de amizade forte com o presidente do Flamengo, o Landim, e facilitou a vinda do Flamengo para cá, que não é barato trazer um jogo desse porte. O Flamengo vem completo, o Flamengo não vem com o time B, como está jogando, como jogou no último domingo na Paraíba. E como joga amanhã. E como joga amanhã em Natal. O Flamengo fez esses três primeiros jogos pelo Campeonato Carioca fora do Estado do Rio de Janeiro, porque o Maracanã está passando por uma ampla reforma. Então, fará o quarto jogo e o quinto jogo também fora do Estado do Rio. Então, o Flamengo vem com o time completo. Então, é uma oportunidade dos torcedores do Flamengo rever a sua equipe, já que raramente o Flamengo se apresenta aqui no Estado do Sergipe. E a prova é que a última vez que o Flamengo esteve aqui foi em 2016. Miltinho, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. É sempre bom tê-lo aqui. O nosso bate-papo flui rapidamente, porque o futebol é muito bacana. Mas, ao longo desses próximos meses aí, aliás, a todo tempo, nós teremos outros bate-papos também. Enfim, é sempre bom recebê-lo aqui. Até a próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado, doutor Walter, mais uma vez. Augusto, Grace, Cláudio, toda a família do Sistema Atual de Comunicação. Amanhã temos um encontro marcado às 16 horas com essa grande partida de futebol envolvendo confiança e carmópolis. Os torcedores que não poderão ir à Arena Batistão, com certeza, estarão ligados aqui na telinha da TV Atalaia para assistir esse grande jogo, onde vai estar em disputa aí a liderança do Campeonato Sergipe em 2024. Então, até mais. Até amanhã, às 16 horas, aqui na TV Atalaia. Valeu, Miltinho. Obrigado, obrigado mais uma vez.